Música Boa noite galera, grande abraço pra você que tá ligadinho comigo aqui na Rede Mais O ataque desta quarta-feira, dia 14, tá na área, com muito esporte pra você É claro que você é meu camisa 10, então se você quiser participar comigo aqui do ataque Mande sua mensagem pelos comentários do Facebook mesmo, no nosso Rede Mais HD Que é claro, eu vou trazer aqui pro nosso grande público no sul de Minas, na Zona da Mata e também no norte de Minas E eu começo com o Boa Esporte, atualizando pra você porque terminou agora há pouco no Melão em Varginha Jogo válido pela oitava rodada, tá aí a confirmação pra você do resultado Boa Esporte e Tombense Esse resultado mexe tanto na parte de cima quanto na disputa contra o rebaixamento Então amanhã eu trago mais detalhes pra você sobre esse jogo que terminou agora há pouquinho no Melão Aqui em Varginha. Agora eu mudo de assunto, falo do Pouso Alegre Futebol Clube Que no fim de semana tem um jogo difícil contra o Cruzeiro em Pouso Alegre Tem um dado curioso no Pouzão, porque seis jogadores diferentes já balançaram as redes nesse campeonato mineiro E o Roldan, que inclusive tem dois gols, é um dos artilheiros do clube, falou sobre esse time solidário, pode rodar Quando não dá pra um fazer, a gente passa pro que tá melhor colocado e quem tem a ganhar o Pouso Alegre Isso mostra a nossa união, a nossa coletividade O jogo coletivo em si é mais importante que o jogo individual E a cada jogo vem se destacando um aí e a gente tá feliz por isso É um jogo importantíssimo pra gente também, olhando a tabela em si Um jogo contra um grande da capital De extrema importância, a gente volta a jogar em casa, né? A gente espera conseguir os três pontos aqui e se Deus quiser com o gol do Roldan O Roldan, que é importantíssimo no meio campo do Pouso Alegre e no ataque também Ele aparece sempre como um jogador bem posicionado Principalmente nas bolas paradas, nas bolas aéreas E por isso mesmo é uma das referências desse time do Pouso Alegre Grande abraço pro pessoal da assessoria de imprensa do Pouzão Que, claro, sempre nos abastece com vídeos, com fotos, com entrevistas Pra que a gente possa compartilhar isso tudo pro telespectador do ataque Agora eu saio do Pouso Alegre e falo do Atlético Porque até hoje, isso mesmo, hoje é quarta-feira Desde domingo, a derrota pro arquirrival, o Cruzeiro ainda repercute no galo O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano Falou sobre esse reverso, vamos acompanhar Uma derrota que deixa marcas Se ela não servir de aprendizado e de correção Ela não serviu de nada E aí nós vamos estar muito mais perto de ter um tropeço ali na frente novamente Mas que não abala a confiança da diretoria em Cuca Não existe a menor dúvida em relação ao trabalho, em relação à capacidade E esse tipo de avaliação que se refere por conta dos resultados Por conta de uma derrota, ela é a mesma que não vai acontecer também na hora da vitória O time do Atlético ainda está em formação É o que garante o dirigente Essa equipe do galo aqui, por mais que decantada por muitos aqui Ela não é uma equipe pronta Lá longe disso, jogadores que chegaram aqui Citando alguns deles, foram quase que no fechamento da janela O Vargas, por exemplo, foi um que chegou aqui no fechamento da janela Ainda em novembro, início de novembro, se não me falha a memória Quer dizer, nós estamos falando de um cara que está aqui há quatro, cinco meses Estrangeiro Até o momento, quatro jogadores foram contratados para esta temporada O Atlético ainda segue atento ao mercado Mas, sem pressa para trazer mais reforços Enquanto nós não tivermos a certeza absoluta de que quem puder chegar Venha realmente para agregar, nós assim não o faremos Nós vamos esperar Nós vamos trabalhar sempre com os reforços pontuais Eu já afirmei que nós, obrigatoriamente pelo tamanho do galo Pelas aspirações que tem Nós temos que estar sempre aí em busca de qualificar o nosso elenco E não quantificar O clube também tem a necessidade de vender atletas Engana-se quem pensa que o galo, por conta do apoio incondicional E a ajuda dos 4Rs, vive uma situação confortável Pelo contrário, né? E existe uma cobrança também, né? Do presidente, dos 4Rs, para que a gente consiga realizar vendas no mercado Uma coisa é certa A torcida sonha com títulos em 2021 O nível de investimento do ano passado, principalmente Somado aos reforços que chegaram esse ano, gera uma expectativa elevada, né? Porém, cabe a nós que lideramos, termos aqui a serenidade No momento da vitória, não nos elevemos a uma euforia demasiada E nem tão pouco numa frustração Quando tivermos algum tipo de tropeço Normal, clássico rende bastante, né? Ainda mais que o elenco do Atlético, nesse momento, é superior ao do Cruzeiro Mas eu repito, gente Não tem favorito nesse tipo de derby É Flamengo e Fluminense Corinthians e Palmeiras Grêmio e Inter Por mais que um time esteja numa situação pior que a outra Dentro de campo, as coisas se equivalem demais E sempre há surpresas nesse sentido Do time que está pior, pelo menos teoricamente Surpreender aquele time que no momento está melhor nem que seja no papel Então, o Galo é a vida que segue É claro que tem que evoluir, né? Com esses erros Mas é a vida que segue Porque o Galo ainda tem muita coisa importante Para disputar agora em 2021 Já já eu falo do Cruzeiro, tá bom? Que joga pela Copa do Brasil Porque agora o assunto é Libertadores O Santos empatou em casa Na verdade, o jogo foi em Brasília Foi 2x2 no jogo de volta Da pré-Libertadores contra o San Lorenzo da Argentina Com esse resultado, o Santos se classificou no placar agregado E agora sim está na fase de grupos da competição Grupo complicado Pega o Barcelona de Guayaquil O Boca da Argentina E também o The Strongest Esse é o grupo do Santos, portanto, na fase de grupos da Libertadores E quem também pretende chegar na fase de grupos É o Grêmio O Tricolor Gaúcho joga daqui a pouco Às 7h15 da noite Contra o Independiente Del Valle No jogo de ida, o Tricolor Gaúcho perdeu por 2x1 E hoje tem que reverter essa vantagem do Independiente Del Valle 1x0 para o Grêmio basta Já que fez um gol fora de casa Então fica a expectativa Pela classificação também do Grêmio Para a fase de grupos da Libertadores Caso o Grêmio seja eliminado hoje Aí o Tricolor Gaúcho vai disputar a Sul-Americana E não a Libertadores É claro que dentro do planejamento do Renato Gaúcho Essa possibilidade nem existe, né gente? Agora a minha conversa é com você, Juiz de Fora e Mar de Espanha Que está acompanhando a nossa programação pelo Rede Mais HD no Facebook Com a sua internet falhando toda hora e te fazendo perder as melhores partes Assim não rola, assim é gol contra, tá bom? Mas eu tenho a solução VeroInternet é a internet com ultra velocidade Roteador de alta performance É a internet de fibra ótica Com Wi-Fi turbinado de qualidade na casa inteira Que não te deixa na mão O atendimento é 100% feito por gente que se preocupa Para que você tenha uma internet que funcione de verdade E não perca nenhum momento importante Como reunião de trabalho, estudo online, sua série favorita, filme, futebol, videogame Tudo de forma estável, sem estresse Tem conteúdo para a família todinha Com o Vero Vídeo, o Vero Criança E é claro, o Vero Esporte Com planos feitos sob medida para você, sua família E até mesmo para o seu negócio A Vero tem o melhor para você Assinando o plano de 140 MB Você leva 300 MB durante o ano inteiro Aproveite Mande agora a palavra oferta para o WhatsApp 319-9374-2000 Vero, internet de verdade Copa do Brasil Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite O Botafogo entra em campo Pega o ABC em Natal Lembro que é jogo único O empate A decisão vai para os pênaltis Importância para o Botafogo Que está no processo de reformulação Além da questão esportiva Tem a premiação de 1 milhão e 700 mil reais O mesmo serve para o América Mineiro No caso do América, a premiação é um pouco menor Porque o América está no grupo 2 Nesse pacote de premiação da CBF O Coelho joga daqui a pouquinho Às 7h da noite Contra o Ferroviário de Ceará Daqui a pouquinho a bola vai rolar O América, caso se classifique Vai faturar pouco mais de 1 milhão de reais Partida única também E além do América Mineiro Tem um outro time do nosso estado em campo Às 9h30 o Cruzeiro pega o América de Natal Fora de casa E o volante Adriano Entende que o Cruzeiro precisa pressionar Bastante na saída de bola E é claro, defender esse histórico Que o cabuloso tem na competição Roda! A gente tem que sempre pressionar os adversários Isso começa desde lá da frente Com os atacantes E essa consistência é boa Porque a gente não sofre muito O Cruzeiro é o maior campeão A gente entra focado nessa competição Buscando sempre o título Portanto, jogos importantes pela Copa do Brasil Para o Cruzeiro é importantíssimo Porque aquilo que eu disse para o Botafogo Se aplica também ao Cruzeiro Um prêmio de quase 2 milhões de reais Pode fazer toda a diferença Nesse momento tão difícil para todo mundo Grande abraço Amanhã eu volto com a cobertura completa Desta quarta-feira Com os gols, com as discussões Com as resenhas e muito mais para você Tchau! 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 Tchau!